Item 2, processo 48500-5827-2009-41. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, PINI, em face da Resolução Normativa nº 392-2009, que estabeleceu critérios para o cálculo da tarifa de energia de otimização TEL da usina hidrelétrica de Itaipu e do valor mínimo do preço de liquidação de diferenças PLD. Relator, diretor, Romeu Donizete Rufino. Ressalto que há pedido de sustentação neste item. Em 15 de dezembro de 2009, a diretoria colegiada aprovou a Resolução Normativa nº 392, que estabeleceu os critérios para a definição da tarifa de energia de otimização da usina hidrelétrica de Itaipu, chamada TEL Itaipu. Essa decisão observou as contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 46-2009 e posicionamento das áreas técnicas apresentadas na nota técnica 70-2009, nota técnica e essa conjunta SRG e 100. E do próprio parecer da Procuradora-Geral da ANEL, em 1314, também em 2009, onde essa manifestou pela legalidade da proposta da TEL de Itaipu. Em 23 de dezembro de 2009, a PINE interpôs o pedido de reconsideração com efeito suspensivo em face da mencionada resolução. Em 30 de dezembro de 2009, o efeito suspensivo requerido não foi concedido por não se encontrar presente os requisitos de lesão grave ou de difícil reparação, o ensejador da suspensividade. Em 4 de janeiro de 2010, o diretor José Guilherme Sena foi sorteado o diretor-relator para a análise do pedido de reconsideração. E em 30 de agosto de 2010, o processo foi a mim redistribuído. Em 3 de março de 2011, a PGE emitiu o novo parecer de número 135-2011. É o relatório. A apresentação será feita pelo Sr. Edson Silva, conselheiro e diretor de regulação da PINE. Está funcionando? Está. Bom dia a todos. Inicialmente, quero aqui resgatar um conceito muito importante para a discussão da matéria, da microeconomia, que é o conceito de custo variável de produção. Como sabemos, toda unidade produtiva tem custos fixos, tem custos variáveis. Custos variáveis são aqueles que decorrem da produção de um determinado produto, ou seja, se não há produção, não tem custo. Basicamente, para uma usina hidrelétrica, o custo variável que temos são os custos de compensação financeira, ou seja, cada megawatt e hora gerado, ele tem um correspondente custo associado, também custos de operação e manutenção. Esses custos, inclusive, são reconhecidos pela ANEL. No caso específico de Itaipu, além dos custos que eu citei, existem custos de administração da cessão da energia para o Brasil, e também custos de cessão da energia, propriamente dito. Como sabemos, Itaipu é uma usina que foi constituída para operar no regime em que ela recebe uma tarifa pela potência que ela coloca à disposição do sistema. Correto? Então, esses custos de cessão da energia e de administração, com base na teoria microeconômica, sabindamente, não são custos variáveis. São custos fixos que foram divididos pela quantidade de energia e, obviamente, dá como resultado reais por megawatt e hora, mas, definitivamente, não são custos variáveis. Bom, desde o início desse processo, com a inclusão, com a consideração desses custos, lá na origem, a SRG tem o entendimento de que os custos de produção de Itaipu são superiores àquilo que ela recebe no âmbito do MRE. E, portanto, Itaipu teria uma conta deficitária. Basicamente, toda a discussão começou aí. De fato, se você considerar esses custos fixos como sendo variáveis, isso acontece. Agora, convém aqui lembrar alguns aspectos importantes, que, na sequência, que são os fundamentos do MRE. O MRE foi gestado, à época do projeto Recebe, e foi a solução encontrada para que o operador do sistema pudesse ter a liberdade de otimizar a operação eletroenergética da melhor forma que ele pudesse. Essa é a concepção do MRE. E como é que foi bolado, concebido esse MRE? O MRE teria uma tarifa única. Ou seja, ele tem, na sua base, o que eu chamo de princípio da indiferença. Ou seja, um gerador que participa do MRE, se ele gera, ele recebe a tarifa de otimização do MRE. Se ele não gera, não tem problema algum. Por quê? Porque ele vai pagar para um outro gerador que também participa do MRE, uma tarifa exatamente igual ao seu custo. Então, esse é o princípio do MRE, indiferença de geração, para que o INS possa assegurar a otimização eletroenergética. Quando você cria, de acordo com a proposição da SRG, uma tela diferenciada, que inclusive está em vigor no presente momento, isso vai criar um desequilíbrio no MRE, pois ela acaba com a necessária indiferença. Você, sob uma condição em que a água tem o mesmo valor no sistema, usando essa teoria de despacho econômico, e o que é que se deve fazer? Usar o recurso onde ele é mais barato. Então, aí nós teríamos uma primeira contradição, porque se a água tem o mesmo valor, significa que você deveria usar a água indiferentemente. Entretanto, como Itaipu passa a ter um custo de produção mais alto do que das demais usinas, obviamente, as outras usinas teriam que ter prioridade. E aí se entra numa contradição, porque Itaipu é uma usina de fim de cascata, e se sabe que ela vai ter que gerar. Então, há uma incongruência, ao se considerar uma teodiferenciada. E aí surgem algumas questões. Como é que eu vou explicar para um gerador que ele se submeta a um custo da não geração, ou seja, ele deixa de gerar, e você diz, o operador fala para ele, você não vai gerar, mesmo com o valor da água idêntica. E ele diz, pô, por que eu não vou gerar? Por que eu não vou gerar? Vou pagar mais caro para um outro gerar em meu lugar? Então, essa é uma incongruência importante. Agora, do seu ponto de vista regulatório, tudo isso foi dado forma com o decreto 2655, em julho de 1998. É sempre bom lembrar que Itaipu já existia nessa época. Então, essa realidade desse custo fixo, transformado em variável, já existia. E o artigo 22 é muito claro. Não sou advogado, mas, como engenheiro, não tenho outra interpretação, quando leio o artigo 22, que ele diz que o MRE terá aplicação de encargo. Ele não está falando de encargos. É de encargo baseado em tarifa de otimização destinada à cobertura dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção das usinas hidrelétricas e pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos. Ou seja, a TEL visa o pagamento de custos incrementais, ou seja, custos que você tem ao gerar o megawatt-hora. De forma alguma, pela leitura do artigo 22, a TEL não visa cobrir custos estranhos à operação e manutenção, bem como à compensação financeira pelo uso da água, tais como a cessão de energia e administração. O MRE, quando foi criado, não abriu exceção. Ele deixa claro, são custos variáveis para a operação e manutenção e compensação financeira pelo uso da água. É o que está escrito. Bom, então, partindo-se da premissa de que a conta de Itaipu pode ser deficitária, quando tivemos o decreto 4550, ele também deu tratamento a isso. O artigo 13 é muito claro. Ele diz o seguinte, que a usina de Itaipu terá tratamento similar a qualquer geração hidráulica. Quer dizer, a palavra similar, de nossa parte, a interpretação, que ela é uma usina como qualquer outra no MRE. Bom, não está aqui indo para frente. Mas, eu queria aqui lembrar que todos esses aspectos foram levantados pela PINI ao longo do processo, porque lá na origem de tudo, a tese era o seguinte, o custo de Itaipu é maior do que o das outras usinas, então ele tem que ressarcir os seus custos. E isso, com o decorrer do processo, nós fomos levantando essas questões aqui. Muito importante também é o artigo 14. O artigo 14 fala o seguinte, que a energia secundária, lembrando o conceito de energia secundária, é aquela que excede a energia assegurada. Essa energia secundária decorrente da alocação feita pelo MRE a Itaipu, será contabilizada na CCA em favor do Eletrobras. Por que em favor da Eletrobras? Porque foi criada uma conta para que a Eletrobras seja a gestora das receitas de Itaipu. E o que acontece? O CAPT, aprendi com meus amigos advogados, ele fala simplesmente em energia secundária. E mais, o parágrafo único diz o seguinte, que nesta alocação da energia secundária para Itaipu, ele diz que a Eletrobras arcará com os custos de royalties. Aí já está claro, royalties, porque Itaipu não paga compensação financeira, Itaipu paga royalties. E ressacimentos dos encargos de administração e supervisão. Ou seja, como a Eletrobras recebe esta energia secundária, ela arca com os custos para isso. Ao nosso ver, a conclusão da SRG, a tese é essa. já que na alocação da energia secundária a Eletrobras esta, ou seja, a Eletrobras ressarce todos os custos de Itaipu na íntegra, todos os demais geradores devem fazer o mesmo. Essa é a tese, no fundo. Já que a Eletrobras recebe a energia secundária e ao receber, ela paga todos os custos da Itaipu, os demais geradores devem fazer o mesmo. Não encontro, já buscamos bastante, onde está escrito que os demais geradores devem fazer o mesmo. Ou seja, pagar da mesma forma que a Eletrobras paga para Itaipu. Não encontramos isso. Mas, o artigo 15, prevendo que essa conta pode ser deficitária, prevendo, inclusive no presente momento não estar, ele já fala o seguinte, se a conta for negativa, ela deverá ser incorporada pela ANEL no cálculo da tarifa de repasse de potência. Lembrem, Itaipu trabalha com um regime de tarifa pelo custo. Ou seja, o regulamento não prevê qualquer reconciliação parcial, ou seja, a cada dia, a cada hora, a cada segundo. O regulamento vigente prevê o quê? Que a reconciliação seja feita ao final do ano. E aí sim, se for negativa, repassa para os consumidores. Só para finalizar, me permitam, eu queria aqui lembrar que durante o processo, a própria ANEL determinou que o INS avaliasse a inclusão desses custos diferenciados nos modelos de despacho, até porque precisa, efetivamente, vamos esquecer toda a parte regulatória e vamos dizer o seguinte, vai ser assim, vai ter até o diferenciado. Então, os modelos têm que refletir isso. Por que tem que refletir? Porque é uma atribuição do INS planejar e programar a operação do despacho centralizado com vistas à otimização. Até o momento, ao que sabemos, não temos nenhum modelo que tenha incluído ou que possa incluir essa TEL diferenciada. Por fim, tivemos acesso ao parecer da Procuradoria, que foi aqui só mencionado de março de 2011, e esse parecer entende que para que seja definida uma TEL diferenciada para Itaipu, deveria ter algum regulamento superior para que isso pudesse acontecer. Então, a nossa manifestação aqui visa reforçar alguns fundamentos para a decisão da diretoria e que ao final de toda essa discussão, depois de prática de dois anos e meio, prevaleça, a decisão seja alinhada com o parecer da Procuradoria-Geral da ANEL. Obrigado. Procuradoria. No caso dos autos, a Procuradoria se pronunciou por meio de dois pareceres. e aqui eu fico numa situação complicada, já que o direito é uma atividade que não é matemática, não é tão objetiva. Eu me pronunciei, eu redigi um parecer em 2009, número 1314, no sentido de sustentar a viabilidade jurídica da TEL Itaipu, o que, para o que, eu utilizei de fato de uma análise não exclusivamente literal das disposições do tratado de Itaipu e dos decretos aqui mencionados. Posteriormente, diante do pedido de reconsideração, o objeto foi, o objeto do pedido de reconsideração foi tema de amplo debate no âmbito da Procuradoria e eu terminei virando um voto vencido e foi emitido um novo parecer que é o 135-2011 no sentido não refutando totalmente as conclusões já alcançadas, mas no sentido de que haveria uma necessidade para sustentar a TEL Itaipu de mudança do artigo 22 do decreto número 2655. É uma análise possível, mas é uma análise um tanto literal. Então, esse é o resumo da participação da Procuradoria no debate. E eu não me sinto constrangido da Procuradoria ter duas opiniões divergentes aqui. O que eu acho, na verdade, é que facilita até o trabalho da diretoria no sentido de visualizar aquela que melhor atende ao interesse público. Então, acho que, em vez de confundir, jogou-se mais luz sobre o tema. doutor Luiz, tem razão que isso, na época que o doutor Edivaldo relatou a matéria, já tinha sido objeto de um amplo debate com o recurso da PINI, que, de fato, trouxe argumentos novos, enfim, aprofundou a questão. Isso foi amplamente discutido dentro da ANEL, a Procuradoria, mas junto às áreas, várias reuniões entre a Procuradoria e as áreas técnicas, a SRG e a própria SEM, e eu também participei de várias, então, realmente, o tema foi bastante debatido. Mas, passa, então, a fundamentação do voto. Então, inicialmente, cabe lembrar que a resolução 392 caracteriza-se como do ato normativo de caráter geral e abstrato. Portanto, não está sujeita a recurso administrativo conforme disposto na Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007. Diz lá o artigo 43 dessa norma da Resolução 273, que o recurso não será conhecido quando interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência. Assim, o pedido de reconsideração interposto pela PIN não deve ser conhecido pela NEL. Contudo, conforme também dispõe a Resolução Normativa 273, de 2007, o não conhecimento do recurso não impede a agência de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorria da preclusão administrativa. Nesse sentido, a PGE, por meio do parecer 135, de 2011, modificou seu entendimento exarado anteriormente no parecer 1314, 2009, onde havia se manifestado pela legalidade da proposta de estabelecimento da TEL Itaipu. Apesar de reafirmar que a criação da TEL Itaipu não afronta o tratado de Itaipu, nem o decreto 4550, 2002, que regulamenta a comercialização de energia de Itaipu, a PGE opinou agora pela modificação da resolução 392-2009, por passar a considerar que a instituição da TEL Itaipu, nos termos em que foi construída, infringiria o artigo 22 do decreto 2655-98, que estabelece que a tarifa de energia de otimização, a TEL, deve ser destinada à cobertura dos custos incrementais incorridos na operação e manutenção das usinas hidrelétricas e ao pagamento da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. Observe que o citado parecer da Procuradoria aborda o assunto por meio de uma leitura do comando contido no mencionado decreto para embasar sua opinião contrária ao estabelecimento da TEL Itaipu. Porém, tendo em vista as diretrizes de atuação da ANEL, incluído no estabelecidas no capítulo do artigo terceiro do decreto 2335-97, o caso em tela merece uma avaliação mais ampla que leva em consideração não somente a estreita interpretação literal da legislação, mas que também observe os aspectos regulatórios da questão do que se refere à justeza da recuperação dos custos de geração dos participantes do mencionado do mecanismo de relocação de energia chamado MRR. Relembra a circularidade do custo variável da produção da UHE Itaipu. Por ser tal custo fixado em tratado internacional, os gestores da usina não possuem nenhuma gerência sobre o seu valor. O custo variável da UHE Itaipu, conforme definido no anexo C do referido tratado, é composto por encargos de administração para Eletrobras e Ande, royalties e cessão de energia elétrica. Em termos numéricos, para 2012, o valor da TEL Itaipu é de R$ 12,20 por megórdia e da TEL é de 9,58, constituído pela soma de 4,66 e 4,92 referentes ao OIM e compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, respectivamente. Considerando a composição da TEL e que estão sujeitas as demais usinas, verifica-se que essas também não possuem gerência sobre a parcela relativa compensação financeira, porém, podem melhorar seus processos para terem custos de OIM menor do que o regulatório. A TEL Itaipu foi proposta pela ANEL para cobrir os custos do tratado exposto anteriormente, uma vez que foge a lógica econômica permitir que um agente produza energia elétrica a um custo definido em tratado, sobre o qual não possui nenhuma gerença. E ceda seu bem produzido a um mecanismo de compartilhamento de risco a um custo menor que a sua produção. É relevante, nesse momento, relembrar o mecanismo de funcionamento do MRE, que tem o objetivo de mitigar o risco hidrológico de uma usina, compartilhando as consequências da ideologia ruim ou de decisões do ENES sobre o despacho individualizado entre todas as hidrelétricas participantes desse mecanismo. O MRE transfere excedente das hidrelétricas que geram além das suas garantias físicas em um dado período de comercialização para aqueles que geram abaixo e, assim, assegura às usinas hidrelétricas seus níveis de garantia física para comercialização de contratos, independente de seus níveis individuais de produção, desde que a geração total do MRE nesse período seja maior ou igual à soma das garantias físicas dos participantes do MRE. O excesso de geração em relação à soma das garantias físicas é denominado de energia secundária e também é realocada entre os participantes do MRE. proporcionalmente à garantia física de cada usina. Na hipótese da geração do MRE ser menor do que a soma das garantias físicas em um dado período de comercialização, é realizado um recalco da garantia física para a usina do MRE. Na proporção da garantia física de cada uma, de maneira que a soma das garantias físicas desse recalco seja igual à geração do MRE nesse período. Portanto, o MRE mitiga o risco hidrológico das hidrelétricas para fins de comercialização de energia elétrica, compartilhando-o, porém, não o elimina. Caso não estivesse em vigor a resolução 392-2009, toda a sessão de energia da OHE Itaipu ao MRE seria realizada por valor da TEL de R$ 9,58, valor esse inferior ao custo do tratado, que no caso é R$ 12,20, sobre o qual, repito, não há possibilidade de qualquer tipo de gerência por parte dos gestores da usina. Pela localização estratégica da OHE Itaipu, última usina de várias bacias regularizadas à montante e por conta do cálculo de garantia física é natural que a usina de Itaipu produza e ceda mais energia ao MRE do que adquira. O histórico de operação do MRE confirma este quadro. Assim, observo a estranha lógica econômica em que se encontraria o AHE Itaipu sem a TEL específica para Itaipu. Quanto maior a produção de energia elétrica, maior o prejuízo para os consumidores que suportam os custos da usina, pois a usina em si é blindada economicamente. O saldo negativo da conta de Itaipu nesse caso seria repassado aos consumidores dos concessionários de distribuição cotistas conforme prevê o artigo 16 do decreto 4.550 2002. Não considerar que a usina Itaipu ceda energia elétrica ao MRE ao valor do seu custo é determinar que o valor financeiro esperado da energia elétrica a ser recebido no MRE seja sempre negativo. A proposta da resolução 392-2009 nada mais é que ao AHE Itaipu ceder energia elétrica ao valor do seu custo de produção não tendo ganhos nem perdas. Assim considerando que a atuação do regulador deve se dar em observância da lei buscando sempre sua adequada interpretação e guiado pelas diretrizes pelas quais deve se pautar atento pautar entendo que o comando do decreto 2.655 de 98 no presente caso deve ser interpretado em sentido mais amplo indicando a necessidade que os custos associados a transferência de energia entre as usinas participantes do MRE sejam adequadamente tratados não sendo cabível nesse contexto que um agente que não possui gerência sobre os seus custos de produção não tenha reconhecido esses custos ao ceder sua energia gerada ao mecanismo de compartilhamento de risco para o qual contribui desse modo em que pese a posição da PGE nesse segundo parecer não conheço a ocorrência de ilegalidade não havendo assim necessidade de qualquer reforma da resolução normativa 392 de 15 de dezembro 2009 portanto passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo aí mencionado voto por não conhecer o pedido de reconciliação interposto pela PINE em face da resolução normativa 392 de 15 de dezembro 2009 que definiu até o Teipu e manter a decisão exarada na citada resolução por não se encontrar presente nesse ato vício de ilegalidade e nem erro a ser sanado é o voto que é em discussão o tema de fato é polêmico mas acho que o voto do Romeu enfrentou muito bem todos os argumentos contrários não só do ponto de vista técnico econômico como também de natureza legal eu começo por esse de natureza legal embora também não seja advogado eu não entendo porque o artigo 22 do decreto 2655 tem que ser modificado até questão de abri-lo aqui o artigo 22 diz que as transferências de energia entre as usinas passam para o MRE visando a alocação de que trata o artigo anterior estarão sujeitos a aplicação de encargo baseado na taíba de otimização estabelecida pela ANEL destinada a cobertura dos custos incrementais incurridos na operação e manutenção das usinas de hidreleto portanto em lugar aqui nenhum está escrito que deva ser apenas uma TEL pelo contrário incrementais incurridos na operação e manutenção das usinas cada usina hidrelétrica tem um custo de operação e manutenção diferente quando a TEL foi estabelecida lá atrás a ANEL por simplicidade isso simplifica muito qualquer tipo de cálculo estabeleceu apenas uma TEL isso não teria problema nenhum se aí o nome da sua de 2004 2005 se não tivesse sido criado o PLD mínimo que foi maior do que a TEL se o PLD mínimo fosse maior do que a TEL nós não estaríamos aqui discutindo nada mas agora existe um PLD mínimo que quase sempre ele é maior do que a TEL acho que foi 2005 um ofício do secretário executivo do ministério que criou o PLD mínimo aí acontece isso que o PLD mínimo é calculado exatamente conforme a tarifa de Itaipu o PLD mínimo é igual a tarifa de otimização de Itaipu e as outras não então pode ter causado esse certo suporte desequilíbrio nas transações do MRE ainda do ponto de vista legal embora o decreto 4550 diga que Itaipu tem que ter tratamento similar isso eu concordo mas o tratamento similar não pode ferir a lei tem o artigo 13 da lei de Itaipu ainda está em vigor e o artigo 13 da lei de Itaipu no primeiro parágrafo aliás isso também é replicado no decreto que regulamentou a lei que criou o GCOI 73 e 102 diz que uma das atribuições do GCOI por exemplo ou da coordenação da operação dos temas é utilizar a energia de Itaipu prioritariamente ou seja mesmo que as transações sejam com custos diferentes se Itaipu tiver que ser despachada ela vai ser despachada independente de ser várias terras portanto eu acho que primeiro acho que não precisa alterar o decreto porque o decreto não está escrito tem que ser só uma tarifa de otimização e além disso aliás os modelos de despacho eles já deveriam ter essa condição desde 1973 a lei é de 1973 GCOI da mesma época portanto o modelo já deveria estar adaptado a isso há bastante tempo é urgente que se adapta não mais acho que essa condição de que a tarifa de otimização fosse como era antes da resolução aqui em discussão como Itaipu é sempre doadora e o custo dela maior a única chance que teria era do consumidor estar sempre pagando a conta e isso se mostrou que se quando se calculou uma única tel imaginava-se que Itaipu iria ser doadora mas em determinada época também iria receber energia o problema é que a energia assegurada a energia do MRE a energia assegurada dela é muito menor do que o que ela gera portanto o desequilíbrio é sempre em desfavor da usina de Itaipu portanto do consumidor daí a necessidade de mudança que foi proposta pela SRG há dois anos atrás e agora mantida no voto do diretor relator do recurso da administrativa apresentado pela PIN e acho que outras associações são os meus comentários depois do comentário do Edvaldo eu não tenho muito o que acrescentar não mas ressaltar mesmo essas últimas colocações que ele faz que para mim eu olho muito mais a questão do mérito e do justiça na aplicação disso aí isso que ele colocou é muito forte ou seja quando nós tentamos até para essas diferenças foi em 2009 que tinha uma discussão toda da questão de Itaipu e tudo a gente estava em uma reunião quando se levanta o histórico de geração de seus usinos e utilização da MRE vê que permanentemente mesmo em 2001 2002 o Itaipu ainda forneceu energia para o MRE o MRE ainda ficou ainda acima gerou acima da sua segurada ou seja em todos os anos em toda a vida da usina então no fundo ela praticamente mantém o MRE acho que no primeiro não é justo que uma usina que mantém praticamente o MRE ou seja permite a utilização disso para todo mundo como colocado na própria apresentação do Edson que o MRE que visa mitigar o risco hidrológico e se alguém contribui mais que todo mundo para mitigar o risco hidrológico é a usina de Itaipu sem dúvida nenhuma hoje que é o que mais contribui para a MRE e para o equilíbrio econômico de todas as outras usinas que estão gerando realmente não é justo isso que o Eduardo colocou o consumidor então ficar com esse arcano com esse prejuízo porque no fundo o Itaipu é o consumidor que está pagando essa conta ok tem votação voto com o relator também voto também voto com o relator o editor decidiu por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela PIN e fazer a resolução normativa 392 de 15 de dezembro de 2009 que definiu até o Itaipu e manter a decisão exarada no estado da resolução por não se encontrar presente nesse ato visto de legalidade nem erro vocês